Toma na boca Bate É só bater Ele acha que eu sou um menino, né? É certo que você tá achando que eu sou um qualquer? Vou dar só um no queixinho, no queixinho Fica moradão, hein? Que uau Cocão do amor Eu gosto de andar Não prende o negócio não, mas ele fica assim, ó Tando saralep Pode bater Bate aí Faltando agressividade desse rapaz aí Deixa ele bater Deixa ele achar que ele tá ganhando, hein? Pera aí, o cara era pra tá panguando Chuchu começou a zoeirar, hein? Ficou Ele agora começou a jogar o jogo Agora o jogo é outro, paçoquita Abriu o bucho O burro entra, hein, véi? Calma, vida Te agredi, pai É, tava perando, agora viu que levou tumba, né? Segura a desgraia Segura aí esse brinquedo Desandou meu personagem agora, véi? Eu já peguei o esquema aqui, véi O esquema é agredir É pancada de dar em ladrão, viado É pancada de dar em ladrão isso aqui, véi Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de roda Pega aí esse burro da boca Não, negrão Aaaaaa Ajuda Chora, pede mamãe Tá bom, tá bom Meu herói Sou Tarzangulano